Convido você, meu irmão, minha irmã, para no próximo dia 9, terça-feira, às 16h, na Fazenda da Esperança, Padre Cícero, celebrarmos o quarto ano da sua existência. Neste dia, nós também faremos a inauguração de novas instalações. Então venha participar conosco, venha celebrar e venha agradecer a Deus por este grande presente na nossa Diocese de Grato. Terça-feira, dia 9 de julho, às 16h. Conto com a sua presença.